O meu tom Vai Os galhos secos Lá pra fora Onde ninguém se ama Onde ninguém se imagina Puxa, para, senhora Quem é que a gente tá pagado E eu O que a vida Uma flor A brota Olha, olha, olha Esquecei tudo Nos campos Puxa, para, senhora O que a dor Vem Uma flor A brota Olha, olha, olha Os rios crescendo Nos campos É com você, Simone E o Senhor Nosso Deus Que nos dê alimentar Para a nossa Alegria Pra nós Pra nós Pra nós Pra nós Pra nós Arrocendo Aaaaaaah!